E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais vídeo aqui no Carlos Embaixados Online E hoje tem super rachão! Gol G2 vs Palio vs HB20 Qual vai ser o melhor carro? É esse que a gente vai ver agora E estamos com nossos amigos aqui O Jobs E aqui o nosso parceiro Vitor E aí pessoal, tudo beleza aí mano? Tudo certo? E aí, beleza mano? Mano, a gente vai ver agora aqui uns carros Olha só que HB20 legal mano Olha isso aqui, tá top hein HB20, esse Palio também tá bem legal E olha só o nosso aqui, o golzinho Mano, vamos primeiro tirar o rachão de som? Vamos aí? Vamos embora? Bora, bora Bora, bora Deixa o carro do jeito que tá aí mesmo mano Vamos ver daqui da piscina, beleza? Então pessoal, agora vocês já viram os três carros tocando E depois tocando todos juntos pra ver qual que vai ser o melhor Então, se liga só E aí, vocês viram só mano? Qual som vocês preferem? Deixa aí nos comentários do vídeo E aí pessoal, bora tirar o rachão dos carros mano Vambora Bora, bora Bora, bora Vamos, vamos agora Vamos aqui fechar aqui o porta, a mala Ó Ah, meu carro já tá ligado Aí sim mano Vamos fazer aqui pessoal Cola vocês aqui Cola pra cá Cadê vocês? Aê mano Os carros tudo viram aqui moleque Olha lá O Palio já saiu Cadê o HB20 mano? Ih, será que o cara deixou o carro morrer lá? Ó, cadê o HB20 hein? Ó, tá saindo agora Ixi, saiu atrasado Vamos fazer um rachinho aqui ó Cadê vocês? Cola pra cá Vamos lá Depois a gente faz um rachão logo lá na principal Vamos fazer aqui primeiro Que aqui vai ser mais legal Ó, esperando ali o pessoal ó Já vem, já se posiciona já pessoal Ô Ó Aí Aí mano Fiz certinho Calma aí Vamos ver Beleza Cadê mano? Cola o HB20 Cola do lado Vamos ver se o HB20 é Aí sim mano Ó Foi um toque hein Pode colocar aí Aê mesmo Todo mundo Quando fala já hein pessoal Qual será que vai ser o carro que anda mais? Vamos ver agora Palio Gol Ou o HB20 Não é o que eu falar já hein Já Deixa o HB20 ser o primeiro HB20 ser o primeiro Mas vou pegar Mas vou pegar Ó Ixi HB Ixi HB20 Ixi HB20 Opa Passamos Moleque Ó Ixi HB20 Não dá nada não Mano E opa Ixi O palio chegou em segundo E o HB20 por último Mano Cola aí pessoal Cola aí Cola aí Vamos lá pra principal Cadê? Vamos voltando Vamos voltando Cadê? Vamos pegar o pessoal voltando ali Mas quer acelerar? Ó Cadê o pessoal? Vamos dar o HB20 pau aqui ó Ó No bate Z2 Ó Opa Consegui Opa Ó Calma aí Vamos fazer lá na principal agora Mano Vamos lá pra principal Cadê vocês? Cola Cola Vamos Vamos Cadê? Bora dar uns cavos na principal lá Esperando ali o pessoal Ó Tamo aqui acelerando Vamos ver Ixi pessoal Parece que tá tendo alguma coisa ali ó Opa Eita mano Parece que tá tendo alguma coisa ali ó Se liga Ó lá ó Eita Achei um pouco mais Proxa um pouco mais Pra gente ver o que que é Eita É comando do exército Mano É comando do exército ó Eita cara Mano Calma Para o carro Para o carro Para o carro Ixi é comando do exército Mano Os caras vai querer Coisar nós Ô Bora fazer um desafio aqui Nós três Bora Vamos chegar lá Vamos dar um cavo de pau Bora Calma aí Vai você primeiro Vai você primeiro Calma aí Calma aí Vai como eu ver Vai pode ir Vai pode ir Vai pode ir Pode ir Pode ir Vai acelera 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 Vamos ver Ó lá ó Ui Chamou mesmo Ó lá Chamou e correu Vai palho Vai palho Agora é o palho Agora é o palho Ixi mano Os caras vão vir atrás Quer ver Ó lá o palho Ó o palho Se liga Ó Ixi Chamou Agora vai ser eu Se é que os caras Vêm atrás de mim Vamos ver agora Ó Vamos aqui pegar Acelera tudo aqui Vê ó Vamos ver se é que os caras Vêm atrás de mim Mano Ó Certo Esse caras vai vir Ó Esse caras vai vir Que vem atrás de mim Ó Ó Quer ver ó Vou chamar Aquilo cavalinho Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó lá Ó lá Ó Moleco Ó lá Ó Ó Os caras vêm o mesmo Mano Vamos HB20 Vamos HB20 Bora palho Vem palho Vem palho Opa Vamos lá Vamos lá Que o exército Tá vindo na cola Mano Caramba Vé Olha Ó Ó pra isso Olha Eita Eita mano Quase eu Olho tanto Mano Se liga Vé Olha Deixa eu olhar pra trás Caramba Vixe HB20 Caramba HB20 Mano Vixe Olha só Mano É muito carro Vé Muito carro Mano Ó Se liga Olha Cadê Se é que os caras Vai pegar Pegar o golzinho Olha lá Ó Olha o tanto Uma, duas Nem sei quantas Aviaturas do exército É Ó Mas a gente vai dar fuga Mano A gente vai dar fuga Opa Caramba Tá difícil demais Mano Olha Olha o tanto Vé A gente já chegou Até esse 10 Até esse 10 Tem a maior Que tem Para esse SW4 Olha lá Mano Vamos acelerar Esse carro aqui Opa Deixa eu ir arrumando O carro Ih Mano Quase me pegou Véi Olha Mano Mano O gol não dá O gol não dá O gol não dá Ó Os carros andam muito Ó Se liga Os carros do exército Véi Ó lá Vixe Mano Ó Vamos ver Ó Pedindo para parar Não vou parar não Opa Opa Vamos 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 Gol Vamos Gol Gol Olha o tanto Agora é 3 Agora é um carro de cada S10 Ó lá Vixe Mano O que não vai pegar não O golzinho Tá dando trabalho Ó Vamos Golzinho Vamos Golzinho Vamos Golzinho Olha só Mano O carro colou Mesmo na minha cola Ó Vamos ver Ixi Cara Achei que ele tinha caído no gol Mas não caiu não Opa Golzinho Calma Golzinho Ó lá S10 Vindo Ó Vamos ver Os outros carros lá Vixe Tudo Bração Mano A gente vai conseguir dar fuga Em Eu acho que ele vai conseguir dar fuga Ó Mano É muito o carro Mas eu acho que eu consigo Se a gasolina não acabar Porque a gasolina do gol Aqui parece que o take dele Tá furado Véi Ó lá Tem gente atrás de mim Ó Tem atrás de mim Tem quanto? Quatro Véi Tem quatro ali Deve ter mais Muito mais Ó O pessoal tudo correndo Deixa eu ver Eita Acabati sem querer Eita Bati sem querer Mano Acelera Doido Acelera Mano Olha os caras Viu Agora os caras Viu Ó Nossa Chegando não entrou ninguém Mano Aí Bora Bora Vai Bora Olha Quase me pegou Mano Eu acho que os caras Me pegavam Não é possível É muito caro Não dá nem pra dar golpe Se eu der golpe Vai vir uns 50 atrás de mim Vamos ver se eles é do exército Vamos ver se eles é o bichão mesmo Vamos ver Cara o golzinho não aguenta O golzinho não tá aguentando Beleza Mas a gente pode ganhar aqui Ganhamos Ganhamos Aqui nós ganhamos Aqui nós ganhamos Ganhamos não Ó Ó Ó Ó Esse 10 Cara Esse 10 Tá muito na cola Na minha aqui Ó Vamos ver Ó Ih Bateu Ih Bateu Bração Hein Bração Moleque Eita Tá vindo mais Tá vindo mais Olha o tanto Nossa senhora Ah Batei Eita Ai meu Deus É fuga de ré 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 Ó Olha o tanto Mano Ó Fuga de ré Ó Agora deu ruim Olha o tanto Vem de viatura Mano do céu Olha o cara Ó Vai dar ruim Vai dar ruim Eita Eita Acelera 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 Mano Nossa Olha os caras viram Vixe Vixe Tomou Mano Ó Fuga de ré Mano De ré Ó Fuga de ré Fuga de ré Ó Olha lá Ó Ó mano Os caras não pegam não Ó Se liga Vamos aí Opa Olê Olê Ó Os caras não pegam não Mano Os caras Eita Golzinho Não é um golzinho Eita Golzinho caputou Vai golzinho Eita Agora ficou perigoso Já sei o que eu vou fazer Mano Já sei o que eu vou fazer Ó Vou fazer isso aqui Ó Isso aqui acho que vai me salvar Quer ver? Será? Vamos ver Vamos moleque Vamos lá Será que vai dar certo? Ah Deu errado Ó Deu ruim Deu ruim Deu ruim Bora 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 Deixa eu olhar pra trás Eita Tá vindo Tá vindo O parceiro ali Correndo Acho que a Gabi A gente conseguiu dar fuga Vambora 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 Opa Mano Difícil demais Gente agora deu ruim Agora deu ruim Opa Vamos moleque Vamos moleque Será que vai Mano Vou nem tentar Porque se eu tentar aqui Achei de estar ruim É muito grande Ó lá Os vetos Tudo capotando Mano Os caras não vão pegar não Os caras não vão pegar Mas está muito difícil Qualquer coisa que eu fazer aqui Eles vão me capturar Ó lá Opa Cara O carro não anda Vem Ó lá Ó Tiro do exército Já está na cola Já ó Só na minha cola Mano É Golzinho Não faz isso Não Já bateu reserva Já bateu reserva Mano Vai golzinho Vai golzinho Vai golzinho Opa Mano Bateu reserva E o exército Atrás de mim Eu tenho que dar fuga Aqui de qualquer jeito Ó lá É o exército É o exército Vai acabar a gasolina Vai acabar a gasolina Mano Ó Vamos ver o que eu consigo fazer aqui agora Vai acabar a gasolina Ó Quer ver Olha o tanto Olha pra trás Dá uma liga Cara Vai acabar a gasolina Ixi E agora Mano Acabando a gasolina Tem que dar fuga logo E quando Acabar a gasolina Você não Ele não anda muito Ó Vocês vão ver Daqui a pouco Ó lá Daqui a pouco Porque as vezes tem que pegar Eita caramba O que eu vou fazer Sem gasolina Agora ficou Agora ficou difícil Agora ficou Muito complicado Ó Se eu viro Fica pior ainda O carro perde Muita velocidade Ó Deixa eu olhar pra trás 1, 2, 3 Não tem mais? Será? Aí Só tem 3 Então é mais fácil Só que Tá muito difícil Isso aqui Ó Vou ter que tentar Fazer aqui Alguma coisa Kit especial Pra conseguir Dar fuga 100% Ó Ó lá Já vamos alcançar Ó Já vai alcançar Já o golzinho Ó O golzinho Não tá andando nada Opa Golzinho Vamos golzinho Vamos golzinho Deu Deu sorte Deu sorte Deu sorte Deu moleque Cadê azar Mano Vamos golzinho Vamos golzinho Vamos golzinho Vamos golzinho Não deu azar Não deu azar Vamos embora Vamos embora Porque a gasolina Tá acabando Moleque Tá acabando Mano Eu tenho que dar fuga Eu tenho que dar fuga De qualquer jeito Mano Ó Ixi Um foi pra lá Um foi pro outro lado Vai golzinho Vai golzinho Ó Aí beleza Ou tanto Ó o tanto Vai moleque Vai moleque Será que eu consigo Será que eu consigo Bora Ah deu ruim Eita deu ruim Agora deu ruim Ita agora deu ruim Ita Perdi não Perdi não Eerta Perdi 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 Olha o tanto, mano Eu vou sair do carro, senhor Calma, senhor, perdi, perdi Perdi, perdi, perdi Eita, mano Perdemos aí, velho Vixe, mano E agora, velho Caramba, os caras do exército pegam nós mesmo Se liga, mano Ah, mano, conseguimos dar a fuga, moleque Olha lá, já era, mano Pegou ele e o parceiro aqui, ó Olha lá Caramba, mano, olha o tanto, mano Não tinha como, velho, o golzinho não conseguiu subir E a gente não conseguiu dar a fuga Dessa vez, mas eu vou tentar de novo Se quiser mais vídeo como esse, deixa aí nos comentários Valeu